Hoje nós vamos fabricar um outro inseticida para um inseto, um fungo chamado oídio, que causa muito estrago à planta, inclusive nas plantas tipo soja, trigo e são fungos. Mas eles são muito resistentes a inseticidas produzidos nas fábricas. Então nós temos aqui um litro de água, adicionamos um litro de água em 100 ml de leite cru, leite em saquinho. Colocamos num borrifador, depois de bem misturado. E borrifamos toda a planta, inclusive a sua folha doente. Se preferível é bom retirar a parte seca, onde por baixo dessa parte seca pode ser um esconderijo desses fungos. E borrifamos também a sua raiz e como o broto também. E está feito um tratamento para a orquídea contra o índio.